Calurosas saudações e o Twitter, neste caso o ex atualmente, foi banido do Brasil. A rede social está proibida, está suspensa. Como podem ler aqui, o juiz do Supremo Tribunal Brasileiro, no caso, manda suspender o ex no Brasil. Felizmente ainda ninguém suspendeu o botão do like neste vídeo, portanto, metam like e subscrevam e partilhem, que ajuda imenso. E podem usar o código SOUZA10NAPROSIS para 10% de desconto. O juiz Alexandre de Moraes notificou ainda ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações para que este retire a rede social em todo o território nacional, num período máximo de 24 horas. Antes de irmos aqui, é preciso compreender uma coisa. Há poucos países no mundo onde o Twitter está proibido. Eu creio que na Rússia e na China está proibido. Não sei se é no Turco-Humanistão ou no Uzbaquistão, num deles, está proibido também. Na Nigéria também creio que está proibido. Enfim, numa série de países extremamente democráticos, como devem imaginar. E agora está também no Brasil. Portanto, enfim, tempos difíceis no âmbito democrático relacionado com aquilo que é o território brasileiro nesta realidade. Outra coisa que eu também vi, tenho que ir confirmar a informação, não vos querem induzir em erro, mas o Supremo Tribunal Federal do Brasil disse também que iria multar as pessoas que tentassem utilizar um VPN para aceder ao Twitter dentro do território brasileiro. E eram multas, efetivamente, bastante elevadas. Não me recordo do valor, mas acho que estava acima do salário mínimo do Brasil. Verifiquem, por favor, esta informação. Eu não tenho a certeza nem do valor nem da veracidade, mas creio que é isso. Investiguem onde encontrar a informação. O juiz do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes, determinou esta sexta-feira a suspensão da rede social X no país, depois de uma gnata... Eu gosto de uma gnata. Elon Musk não ter cumprido uma ordem para nomear, no prazo de 24 horas, um representante legal da plataforma no Brasil. Porquê que isto aconteceu? Ora, tecnicamente, o juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil queria aplicar medidas de regulação de discurso. Há quem diga que isso se chama censura, não é? Mas vamos utilizar a nomenclatura do juiz do Supremo Tribunal Federal. Queria aplicar medidas de regulação do discurso. Há o que o Elon Musk disse. Não vamos fazer isso, porque isso é aplicar censura. Há o que o juiz diz. Bom, nesse caso em concreto, tens que nomear alguém dentro do Brasil, dentro das minhas entidades institucionais, para controlar esse mesmo discurso. Ora, há um representante legal do Twitter no Brasil para fazer essa regulação do discurso. Ora, o Elon Musk disse que não. E, portanto, o juiz do Supremo Tribunal, o Alexandre de Moraes, disse Bom, no caso, acabou. Portanto, e o Twitter agora está suspenso no Brasil por ordem do mesmo. Na decisão, o juiz Alexandre de Moraes notificou ainda o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para que este retire a rede social em todo o território nacional num período máximo de 24 horas. O X estará suspenso no Brasil até que todas as ordens judiciais preferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicada em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional lê-se na decisão do juiz. Nos últimos dias, nós temos visto aqui alguns problemas no que toca a pessoas relacionadas com as redes sociais. O CEO do Telegram foi preso em França. O CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, veio a público dizer que foi pressionado pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, a esquerda americana, para aplicar censura durante o ano de 2020. E agora temos o Elon Musk a ser obrigado a retirar a sua plataforma de um país que é uma democracia, não é? É uma democracia. E, portanto, nas democracias há liberdade de expressão. E o Twitter, enfim, eu não sou grande fã do Twitter, como sabem, a única razão pela qual o uso é por questões profissionais, mas a verdade é que o Twitter não é uma plataforma criminosa, não é? E, como tal, independentemente de todo o tipo de discurso que nós tínhamos, se concordamos, se não concordamos, desde que não tenha a questão da ameaça ou da violência implícita já na própria lei, não é? Se alguém me tiver a ameaçar que me vai matar e não sei o quê, eu posso, obviamente, fazer queixa disso, porque é uma ameaça à minha segurança, é o meu direito de privacidade e essas coisas todas. Agora, bloquear um país todo, nós estamos a bloquear a possibilidade de liberdade de expressão em diferentes âmbitos, políticos, económicos, culturais, principalmente, quer de um lado, quer do outro, ou seja, quer à esquerda, quer à direita. Isto é aquela velha máxima, no início foram pelos da esquerda e eu não disse nada porque era de centro, depois vieram pelos da direita e eu não disse nada porque era de centro, depois vieram pelos amarelos e eu não disse nada porque era azul, até que no final do dia vieram atrás de mim e eu já não tinha ninguém para me defender porque foram todos apanhados antes de mim, que é um bocado o que está a acontecer aqui, não é? Quando há uma subdivisão social e as pessoas não compreendem que a elite política, em muitos dos aspectos, retira a liberdade das massas, independentemente se o poder está centralizado à esquerda ou à direita, o que acontece é isto, como podem estar aqui a comprovar. Este é o mais recente episódio da guerra que tem sido travada publicamente entre o ministro brasileiro e o empresário sul-africano. Alexandre de Moraes está a liderar uma investigação sobre a divulgação de notícias falsas e enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral ordenou a retirada de centenas de publicações da rede social X que punham em causa o sistema eleitoral brasileiro no período que antecedeu as eleições de 2022. Elon Musk acusou Moraes de emitir ordens de censura e decidiu fechar o escritório brasileiro da rede social. Ora, o que me parece é que... Obviamente as notícias falsas não são boas, não é? Porque a verdade tem que ser colocada sempre acima de tudo. Mas aqui a questão é muito direta. E essa questão é... As notícias falsas não acontecem por uma plataforma em específico. Porque há meios de comunicação tradicionais que por vezes, ao se enganarem, divulgam notícias falsas. E alguns deles até o fazem propositadamente. E todos nós pensamos num exemplo que já vimos. Acontece. Ora por engano, ora por malícia. Porque o ser humano, em si, consegue ser bom e consegue ser mau. É como tudo na vida. E, portanto, a questão da notícia falsa em si não é uma coisa exclusiva ao Twitter. É uma coisa que existe em todas as redes sociais. É uma coisa que existe em todos os órgãos de comunicação social. Porque há uma coisa em comum entre os órgãos de comunicação social. Há uma coisa em comum com as redes sociais. E há uma coisa em comum também com as instituições dos tribunais de todo o mundo. É que todas essas coisas são compostas por humanos. E errar é humano. Ora, se errar é humano, todas as pessoas vão cometer erros na sua área de especialização. Quer seja nas redes sociais a divulgar informação. Quer seja nos tribunais. Quer seja nos meios de comunicação tradicionais a fazer exatamente a mesma coisa. Faz parte. Não estou a dizer que é correto. Estou a dizer que faz parte. E, portanto, a melhor forma de se combater isto não é aplicar censura. Lamento imenso. Porque ao aplicar censura, só se está a dar indiretamente razão, mesmo que as notícias não sejam verdade, às notícias falsas. Porque a questão que será colocada em cima da mesa é Se a notícia era falsa, porquê é que não se faz um trabalho benéfico de fact-checking? Mas fact-checking é sério, não é? Porquê é que não se apresentam notícias fidedignas? Porquê é que as pessoas não têm mais confiança nos órgãos de comunicação que outrora eram tradicionais e de maior confiança para o povo? E isto... Eu não sei se as instituições mais autoritárias, quer à esquerda, quer à direita, no mundo, têm noção disto, mas muitas das vezes os movimentos contra-revolucionários e revolucionários, o que quiserem de mim é claro, fomentam-se e fundamentam-se dessa mesma censura. Utilizam a censura que lhes é aplicada a seu favor. E depois pode não correr bem, não é? Portanto, muitas das vezes isso aconteceu, isso ao longo da história, para com movimentos políticos autocráticos e autoritários e totalitários, alguns deles, até na Europa. Isso houve um exemplo muito particular. Mas, enfim, eu estou aqui de boa fé a dizer isto. De acordo com o Globo, Moraes refere na deliberação os retirados, os reiterados, peço desculpa, conscientes e voluntários dos cumprimentos das ordens judiciais e na deimplemento das multas diárias aplicadas e a tentativa de Musk e do X de não se submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiro. Outra coisa aqui problemática é que, pelo menos na Constituição portuguesa, não tenho conhecimento de como é que é a Constituição brasileira, mas os meios de comunicação têm que deter uma independência do poder político. Se isso não acontecer, então a democracia está posta em causa. E isto, se acontecesse em Portugal, que eu espero que não, obviamente, estaríamos por uma situação em que as pessoas iriam dizer que, constitucionalmente e culturalmente falando, o país estava em causa daquilo que era o funcionamento normal da sua democracia. Portanto, há que olhar para isto no sentido de perceber o que acontece lá fora pode acontecer aqui. Espero que não, mas pode. É a realidade. Até porque, pela teoria da vizinhança, o que acontece lá fora normalmente depois dissemina-se e espalha-se pelo resto dos países mais próximos, ora geograficamente, ora culturalmente, que são os dois principais elementos de disseminação de conteúdo político. Mas que acusa Moraes de ser ditador. Mal fato, o ex-presidente do STF sublinhou que existe um perigo iminente na manutenção e ampliação da instrumentalização da CDX Brasil por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais. A empresa publicou um comunicado de várias horas de ser conhecida a decisão judicial, alegando que a rede social seria bloqueada no Brasil por se recusar a cumprir ordens ilegais de Moraes para censurar os seus opositores políticos. A questão fundamental em jogo é que o ministro Alexandre de Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente não faremos isso. A questão é que as constituições muitas das vezes são utilizadas apenas como meros deuses julgadores. Não quero utilizar, colocar aqui a palavra Deus, mas eu acho que faz sentido a análise. No sentido em que, na era moderna da política, nós cada vez mais temos uma instrumentalização do homem. O que é que eu quero dizer com isto? As fontes de credibilização do poder estão cada vez menos no homem e mais no fator racional ilegal, ou seja, nas instituições. E a constituição, em si, é uma forma não humana de legitimar o poder. E, como tal, a constituição é essa forma não humanificada que pode ditar aquilo que é correto ou não. O que é que acontece? A constituição é feita por humanos e é aplicada, executada e julgada por humanos. Que eu volto a frisar, e parece redundante, mas não é, mas são seres humanos. E, como tal, a questão humanista, aqui no mau sentido da palavra, será aplicada para proveito próprio ou, às vezes, para não proveito das massas. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que se as elites políticas de um determinado país quiserem saltar a constituição, vão saltar. A mesma coisa aconteceu em Portugal na altura da doença do Batman. Há uns aninhos atrás, não é? Quando colocaram as restrições à liberdade de circulação, não se podia circular de conselhos para conselhos, a coação que foi colocada às pessoas para poderem ir comer a restaurantes ou para irem beber um café a um bar ou uma discoteca, ou beber um copo, uma coisa assim do género. Portanto, se as elites políticas o quiserem fazer, vão fazê-lo. E isto é exemplo disso. A empresa garantiu ainda que irá publicar todas as exigências ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados com o processo para fins de transparência. Elon Musk também reagiu à decisão a título individual, republicando o comunicado da empresa e acrescentando Alexandre de Moraes a um ditador malvado que se faz passar por juiz. E, portanto, desculpem lá, até me engasguei. E acho que termina aqui, não é? Exatamente, termina aqui. Portanto, basicamente é isto que se está a passar no Brasil. Tenho curiosidade em saber a vossa opinião, o que é que pensam sobre isto. Até porque me parece uma situação do ponto de vista legal, constitucional e de liberdade muito complicada. E, portanto, digam-me a vossa opinião. Acho que a minha ficou particularmente explícita e explicitamente explícita. Digam-me o que acham, metam like no vídeo, nos comentários também. Subscrevam-me o canal para chegarmos aos 50 mil, partilhem nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.